E hoje a tarde um acidente entre um carro e uma carreta carregada com pedras e areia matou uma pessoa e deixou outra ferida. Foi no quilômetro 7 da BR-174 sentido Presidente Figueiredo. O motorista do carro foi fazer uma ultrapassagem quando bateu na carreta. Ele morreu na hora. Já o motorista da carreta foi socorrido e levado para o hospital com o braço quebrado e ferimentos. Por causa do acidente, a BR foi interditada. O impeachment da presidente Dilma Rousseff é o assunto mais comentado hoje. Dois dos três senadores que representam o Amazonas no Senado votaram a favor da cassação. Nós fomos às ruas da capital e encontramos eleitores contra e a favor. Todos bem preocupados com o futuro do país. Solitário, o eleitor desabafa. Mas um país tem que acreditar sim no representante. Nós temos que acreditar nas instituições, no poder legislativo, no poder judiciário e no poder executivo. Ele escolheu o Largo de São Sebastião para deixar claro que discordou de tudo o que aconteceu hoje. Eu não sei quais serão as consequências. Eu, como eleitor, ela sendo impeachment, eu não vou mais votar. Eu não vou acreditar mais em representação porque eu votei na Dilma. O impeachment divide mesmo opiniões. Ficou a mesma coisa, né? Saiu um, ficou o outro que era da mesma lá e eu não sou nenhum nenhum. Um golpe. Porque não é impeachment que vai resolver o problema no Brasil. A presidente Dilma Rousseff teve o mandato cassado por 61 votos a favor e 20 contra. Ela foi condenada por crime de responsabilidade fiscal e também por gastos sem autorização do Congresso Nacional. Dos três senadores da bancada do Amazonas no Senado, dois votaram pelo impeachment. Omar Aziz, do PSD, e Eduardo Braga, do PMDB, que foi ministro de Minas e Energia e homem de confiança de Dilma. Já Vanessa Graziotin, do PCdoB, votou contra e foi a única que discursou. Vamos votar não nesse processo indigno, nesse processo espúrio, nesse processo ilegal que chamam de impeachment, mas é golpe. Dilma Rousseff perdeu o mandato, mas não o direito de concorrer a cargos públicos. Ela não está inelegível e pode até se candidatar nas próximas eleições em 2018. A decisão histórica deixou quem foi contra e a favor em dúvida. A preocupação é com o futuro. Agora quero ver se vai mudar para o melhor, né? Um trio foi preso suspeito de assaltar uma empresa de eletrônicos no Distrito Industrial. Alessandro Nascimento, Bruno Lima e Joelson Costa tiveram apoio de outras três pessoas. Na madrugada de domingo, eles roubaram 300 celulares e foram identificados por meio das imagens da câmera de segurança da empresa. Os outros envolvidos no crime estão foragidos. O trio foi autuado por roubo majorado e levado para a cadeia pública de Manaus. Como se não bastassem os casos de zika vírus e dengue, a febre chikungunya tem preocupado as autoridades de saúde. Só nos seis primeiros meses deste ano, o número de casos foi 20 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O xodó da casa da dona Francisca, além do sobrinho, claro, são as plantas que ela tem no quintal. É um cuidado que atravessou gerações e veio lá do interior do Amazonas. E meus pais eram agricultores. Nós éramos agricultores. Tinha bastante coisa, rosa. A preocupação que ela tem aqui se espalha pelo resto da casa. Ela já pegou dengue e sabe que vivemos um momento complicado na saúde aqui no estado, principalmente com as doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Tem dia que é faxina mesmo, o dia todo. Vou fregar as calçadas, vou limpar tudo por ali, cortar as plantas que tem que cortar. E é assim, sabe? E durante a inspeção, tudo certinho. Quem nunca recebeu uma visita de um agente de endemias na casa é porque não foi notificado em relação à área de onde está sendo infectado pelos mosquitos. Agora, o que está preocupando é a chikungunha. Em janeiro de 2015 até junho foram só notificados 51 casos. Só que de janeiro a junho deste ano, o número quase triplicou. Foram 751 casos. Mais um alerta para a Secretaria de Saúde. Isso significa que os casos aumentaram 2 mil por cento em relação ao ano passado. Trinta vezes mais que em 2014, quando foram registrados só 14 casos. Por isso que a equipe de endemias da Secretaria de Saúde está em alerta. Quando as notificações de casos suspeitos são repassadas a eles, o trabalho de bloqueio da transmissão dos mosquitos é feito. Essa notificação vai desencandear uma ação igualmente a essa, que é a visita na casa do morador para saber sobre os depósitos com água, para saber se tem algum criador de mosquito. Todas essas informações vêm daqui, das consultas feitas nas unidades básicas de saúde. E tem casos como o da dona Madalena. Ela também já teve dengue. Hoje faz um acompanhamento. E assim, aquela dor no corpo, febre, sabe? Não tinha condição nem de sair de cima da cama. Todo tempo aquela dor no meu corpo. Aí foi conectado que era a dengue. Os sintomas da dengue são muito parecidos com o da febre chikungunya. A diferença está nas dores intensas nas articulações. Se é um paciente com uma suspeita de chikungunya, por exemplo, que tem dores articulares, febre baixa, isso vem de uma forma aguda, subaguda, né? Então a gente faz a investigação encaminhando para o laboratório para colher a sorologia, né? E faz a notificação. O que mais preocupa é que as dores nas juntas por causa do chikungunya podem se tornar crônicas. 30% dos pacientes podem ter complicações com esses problemas. Na realidade, cerca de 30% dessas pessoas que fazem infecção, principalmente aquelas que já têm, digamos, uma doença de base, como é a questão do diabetes, o hipertenso, uma doença crônica, essas pessoas realmente têm uma probabilidade maior de evoluir para a fase crônica, que é caracterizada principalmente pela ocorrência das dores articulares, que perduram por meses e anos até. Ou seja, é um problema que também é muito confundido com a questão do reumatismo comum. Por isso que é preciso ter atenção para que os pacientes que têm esse quadro não sejam confundidos com pessoas que já possuem reumatismo. O tratamento e o diagnóstico vão ser discutidos em uma reunião do Conselho de Reumatologia. Porque também, além desse quadro estar sendo cronificado, esse paciente tem um quadro de muita dor e tem outras alterações, como de pele, neuropática. E os pacientes que são portadores de artrite reumatóide, de espondilite aquilosante, que são pacientes que têm uma doença reumatológica, eles, quando têm a doença viral, eles pioram em muito esse quadro, mesmo essa doença estando controlada pela medicação. Melhor fazer que nem a dona Francisca. Prevenir todos os dias. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima.